Vá aqui, Vitória do deserto. Salvação das putas, sim, sim. Muito obrigado por tudo. Eu vou sair daqui hoje, e a opção, e na tua bênção, louvando, e exaltando, ao Senhor. E a louva, e a louva é de corte! Por a noite fria, cai sobre mim, Brr, 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 Brr. Essa é a fé que eu vou te contar Que você está na bolinha que eu vou te contar Eu sei que eu me perdi em você Como eu vou te vir Eu vou te criar isso Eu sei que o seu povo vai me sorrir Eu sei que o meu amor vai me assalir Me levará de quebrada 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.